Bola gigante aqui, vamos lá, 3, 2, 1 e... Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com coisas satisfatórias. Só que antes de começar, galera, vamos para o desafio do like, vou contar até 5 objetivos e vocês é clicar no gostei em 5 segundos, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Quem clicou no gostei em 5 segundos, comenta nos comentários 5 segundos, ok? E lembrando, quem quiser se inscrever no meu novo canal, é só clicar na descrição ou procurar no YouTube Velhote Tinha Graça, que você vai para o canal novo da minha mãe junto comigo, lá a gente aparece, grava desafios e historinhas, é bem legal. Se inscrevam lá, que está bem interessante o canal. E hoje eu trouxe aqui, galera, novas bolas anti-estresse. Olha aqui, temos essa aqui, temos essa gigante e temos essa com bolinhas de gel. O que nós iremos fazer? Nós iremos cortar essas bolas anti-estresse debaixo d'água e vamos ver o efeito que vai causar. O que será que vai acontecer quando a gente cortar essa das bolinhas de gel? E essa gigante aqui, galera? E também essa outra aqui? Fique até o final do vídeo para descobrir o efeito super legal. Então vamos começar. Vamos começar por essa daqui, galera, das bolinhas de gel, para a gente descobrir. Vamos lá. Então, galera, vamos começar com essa bola anti-estresse. Vamos ver. Será que ela vai afundar ou não debaixo d'água? Olha como é que ela fica debaixo d'água. Fica estranha. Em cima assim não tem isso. Mas quando eu coloco, ela fica com umas partes brancas e transparentes. Mas agora vamos pegar a nossa tesoura e colocar para cortar aqui. Vamos lá. O que será que vai acontecer? Vou fazer um cortezinho aqui. Eita, cortei, galera. E olha como vai saindo as bolinhas anti-estresse. Aqui, olha isso. Olha como é que elas ficam debaixo d'água. Um efeito muito legal. Está saindo um monte de bolinhas. Vamos apertar até que saia todas daqui de dentro. E elas vão tudo lá para baixo. Chuva de bolinhas. Vou colocar mais perto aqui para vocês. Chuva de bolinhas. Chuva de bolinhas. Olha, a bola está ficando meio amassada. A gente está tirando todas as bolinhas de dentro. Vamos tirando. Tirando, tirando. Olha isso. Olha que efeito legal. Uhul. Peraí, ainda tem umas aqui. Tem umas aqui dentro ainda que ainda não saíram. Vamos tirar daqui. E... Elas não querem sair de jeito nenhum, galera. Se a gente encher de água, como que fica? Vou tentar encher de água aqui. Será que fica legal? Acho que não tem como... Tem como, será? Porque acho que o plástico está meio... Mas vamos tirar todas as bolinhas aqui. Sai, bolinhas. Falta só duas. Vamos lá. Deixa eu ver se vai. Agora acho que pode ser que vai. Sai. Pronto. Tiramos todas as bolinhas, galera, daqui de dentro. E olha o que sobrou da nossa bola de estresse. Uma coisa transparente. E aqui embaixo, as bolinhas, galera. E elas ficam muito engraçadas porque ficam meio transparentes. E quando a gente pega de volta, fica assim. Aí depois, lá... Olha o nosso aquário de bolinhas. Ok, então essa foi a primeira stress ball. Agora vamos para a segunda. Agora, galera, a segunda bola anti-estresse vai ser essa gigante aqui. Olha isso. Tem slime brilhante vermelho aqui dentro dela. E aí, o que será que vai acontecer quando a gente cortar nossa bola anti-estresse lá embaixo d'água? Vamos descobrir agora. Vamos lá. Aqui temos a nossa bola gigante. Essa daqui, olha. Ela afunda ou não? Está girando igual um planeta. Agora vamos descobrir, galera, o que acontece quando a gente corta a nossa bola gigante aqui. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Será que foi? Não, acho que não foi não. Foi. Agora foi, galera. Será? Vamos lá. Agora eu vou apertar aqui. Será que saiu? Ou não? Acho que ainda não foi não, galera. Ela é resistente. Ela é muito resistente. Vamos lá, mais uma vez. Agora foi. Olha isso. Está saindo slime transparente de dentro dela. Vamos ver. Olha isso, galera. Que legal. Uou! Olha o slime transparente aqui que vai caindo da nossa bola de estresse. Olha que legal. O slime está na água aqui. Ele não se desfaz. Vamos ver mais. Apertar mais aqui. Cadê? Onde era? Aqui, ó. Uou! Olha isso, galera. Tantararão! Tantararão! Slime transparente. Coloca mais para baixo assim. Ó. Que satisfatório, galera. Satisfatório, ó. Uou! Olha isso. Vamos ver aqui. Está um pouco para cima. O nosso slime está saindo. E vou colocar mais para baixo agora. Vamos ver. Cadê? Tem mais? Cadê? Onde que é aqui? Eu vou tentar cortar mais uma parte aqui dessa bola. Vamos ver. Aqui. Olha isso. Agora foi. Vamos ver. Olha que legal. Satisfatório. Temos aqui uma bola gigante. de slime. Depois a gente vai tentar misturar lá embaixo. Será que vai ainda? Vou virar lá uma vez. Passa para baixo aqui. Ele é muito gigante. Não consigo virar. Virei. Aê! Agora temos tudo aqui. E olha como ficou aqui o slime embaixo, galera. Todo o slime aqui embaixo. Deixa eu tirar ela aqui. Se ela está cheia de água. Uou! Vamos ver aqui embaixo. Olha como é que ficou. Nossa! Vamos puxar e ver como é que é, ó. Uma slime mesmo. Uhul! Bora! Misturando todas essas slimes. E olha como é que ficou, galera. O efeito lá de baixo. Será que depois ela vai se juntar aqui? Calma que ela vai esperar um pouquinho. Vai se juntar depois que a gente colocar. Olha. Olha isso. Slime com orbe. Temos essas. Temos essas. Bem legal, né? Um efeito super interessante. Agora vamos para a terceira e última stress ball. Agora, galera, para finalizar, temos a terceira stress ball, que é essa daqui, que não é nem slime nem orbe. Vamos descobrir o que é. Colocando aqui. E ela? Ok. Está flutuando. Todas flutuam, né, galera? Então, vamos com a nossa próxima stress ball aqui e cortar debaixo d'água. Tantararam. Vamos lá. Eita, galera. Olha isso. Aqui, ó. Olha o que está saindo de dentro da nossa stress ball. Parece, sei lá, fumaça, né? Olha isso. Olha que engraçado. Olha o que está saindo. Uou! Olha que estranho. Esse efeito é muito maluco. Está deixando o acóreo todo. Não dá para ver. Não está mais transparente. Cadê? É aqui. Olha isso. Que estranho. Essa bola de stress debaixo d'água. Tantararam. Olha isso. Está ficando tudo roxo. Tudo roxo, galera. Nossa, stress ball secou. E olha o que transformou aqui o aquário num negócio completamente roxo. Aqui a água. Agora vamos misturar tudo. Vamos ver o efeito. Do nosso aquário. Olha isso. Que maluco que ficou o nosso aquário. Então, galera, o resultado das stress balls no aquário debaixo d'água ficou desse jeito. Parece uma nuvem de Halloween. Mas agora vamos misturar mais uma vez com uma colher. Vamos ver o efeito. Novamente. E olha as bolinhas aí aparecendo. Parece que o slime dissolveu. O slime da stress ball dissolveu aqui dentro. E virou isso aqui. Muito interessante, né? Gostei. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso efeito satisfatório das stress balls debaixo d'água. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço e tchau!